Seja bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que tá rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Bomba! Cláudia Raia sofre acidente durante gravações na Globo. Nesta última terça-feira, 23, nos bastidores do Projac, um quase acidente envolvendo a atriz Cláudia Raia durante as gravações do folhetim da TV Globo. Verão 90, assustou a todos. As informações são da jornalista e colunista do jornal O Dia, Fábia Oliveira. De acordo com as informações, Cláudia Raia, intérprete da personagem Lidiano e quase caiu em cima de uma mesa de vidro enquanto gravava uma cena. Por conta disso, a preocupação tomou conta da produção de Verão 90. Vale lembrar que, segundo Fábia, os atores estão cansados pois a rotina de gravações está sendo intensa. O cansaço poderia ter motivado o descuido e quase o acidente. Por dia, dentro do Projac, os atores gravam cerca de 40 cenas. Já quando há alguma cena externa, são gravadas 20. Procurada pela coluna da Fábia, a assessoria da Globo comentou. O cronograma de gravação e o volume de trabalho de Verão 90 estão dentro do previsto. Não há nada de anormal na rotina de gravação da novela. E aí o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.